Meu nome é Leonardo, sou publicitário e tenho 43 anos. Meu nome é Elayna, sou historiadora, tenho 38 anos e a gente está esperando a Marina, que é o nosso primeiro bebezinho, nossa meninona. A gente decidiu que a gente não queria ter filha num primeiro momento, que a gente queria viajar e aí vieram os gatos, a gente brincava que os gatos eram nossos filhos. Num determinado momento, acho que a própria relação começou a pedir e a gente começou a pensar em ter filho. Nós engravidamos, eu falei, meu Deus, e agora? Foi um período muito turbulento. Eu tive um sangramento e aí eu fui para o hospital, e aí eu tive que ficar de repouso, eu fiquei mais de um mês sem sair de casa, naquela expectativa de vai dar certo, de não vai, com fé que ia dar certo e no fim não deu. Eu ainda continuei grátis umas três semanas, até o coração do neninho parar de bater. Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu acho que mulher nenhuma deveria passar por uma perda gestacional, porque a partir do momento que você sabe que você está grávida, você já começa a amar aquela criança. Eu fui submetida a uma curetagem e aí tem todo aquele tempo de espera, né? Tem que esperar dois ciclos, três ciclos para tentar novamente. E aí quando acabou o período, eu engravidei no mês seguinte. E aí eu fiquei, como assim eu já engravidei? Eu comecei a desconfiar num almoço de trabalho. O meu estômago embrulhou. Vamos fazer o teste? Aí fui de manhã, fiz o teste, aí deu positivo. Eu passei o dia inteiro pensando no que eu poderia fazer para ele. Aí coloquei o bodezinho no fundo da caixa, botei o Yoda e coloquei o teste como se fosse um sabre de luz. Isso daqui é um teste de gravidez? Ai, amor, você... Você não leu não o que está escrito? Eu li, mas eu falei, mas por que é isso? Papai, eu não estou entendendo. Apesar de eu ter minha dor, eu sempre procurei guardar um pouco para poder estar apoiando ela. E quando fez a primeira ultra, que ela escutou o coraçãozinho, foi muito bonito. O maior desafio da gravidez tem sido a pandemia. A programação do quarto da nossa filha. A gente teve que fazer tudo. E a questão de ficar longe da família nesse momento foi o que pegou bastante. Depois que a Marina nascer, vai ser eu e Léo e ser os que Deus quiser. O que eu espero, não é que o parto é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe, né? É que o meu parto seja o mais natural possível, sem nenhum tipo de intervenção. Não sei se eu vou conseguir ali no momento me segurar. Ele não vai se segurar, porque ele chorou horrores no casamento. Eu acho que eu diria para a Marina, para ela vir quando ela estiver pronta. Estou esperando ela de braços abertos, para ser nossa companheira de aventuras aí por esse mundão afora. A bolsa rompeu oito e meia, eu estava aqui sentada tomando café. Acionei a equipe e eles pediram para eu levar a vida normal. E eu estou aqui tentando terminar de ler esse livro, até engrenar o trabalho de parto. A gente agora está aqui só aguardando. Quando foi mais ou menos meio dia, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais fortes. O Léo começou a contar, quando ficou com mais ou menos cinco minutos, a gente entrou em contato com a enfermeira. Ela veio para casa. Quando a gente saiu de casa, eu estava com sete de dilatação. Dei entrada aqui, a Elayne já subiu. Estou subindo agora. Ela já foi lá para o centro cirúrgico. E aí eu estava na banheira, o meu médico trouxe o sonar para fazer a escuta do coração da Marina. E aí ele virou para mim e falou assim, Elayne, eu preciso que você saia da banheira porque a Marina deu uma acelerada nos batimentos cardíacos. E a partir daí eu comecei a me desconcentrar, desconcentrei completamente e toda vez que minha contração travava. E eu tinha que respirar para ela poder passar. E aí quando eu comecei a me reconectar com o processo do parto, com o meu corpo, as coisas começaram a evoluir. E aí eu comecei a sentir a Marina passando. Eu não sei nem explicar. Foi louco, porque ela nasceu e eu parei que senti dor na hora. Eu só enxergava ela. É algo muito sublime, é algo muito intenso. Nossa, foi um alívio. Eu vi que ela estava bem, que a Elayne estava bem também. E eu achei uma coisa tão linda. Ela foi muito esperada, ela foi muito aguardada por nós dois. É algo, acho que, muito maior do que qualquer coisa que eu tenha sentido na minha vida. O bom da vida é dividir o dia Como seria com a Marina em casa? Nunca fui mãe e é tudo uma novidade. A gente tem que cuidar de umbigo, de fralda, de... E como é que faz isso em casa? Ela no hospital tinha tudo o aparato. E aí faz como? Vamos aprender. Vivendo um dia de cada vez. E tem sido assim, uma delícia. É óbvio, é muito cansativo. Mas a gente está bem feliz com o nosso presentinho aqui em casa. Essa daqui é a nossa filha, Marina. Ela está fazendo uma semana e três dias, só sorrisos. Ela tem uma luz, uma força. Léo sempre fala isso. Essa menina veio para mudar o mundo. E é essa a sensação que eu tenho quando olho para ela. Pode ser que ela não seja uma famosa revolucionária que mude tudo, mas ela veio para mudar a minha vida, veio para mudar a vida dos pais. Então assim, o nosso mundinho, ela tem mudado e ela tem colorido. Era a última peça do quebra-cabeça. Era a última peça do quebra-cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.